A pesquisa revela, como a gente sempre diz, um momento determinado do governo. E, na minha opinião, o governo está, no período que nós nos encontramos hoje, cumprindo efetivamente o seu programa de trabalho. E isso certamente repercute. Se nós formos comparar a pesquisa anterior do mesmo Instituto, onde a gente tinha 48 de aprovação e, parece, 46 de não aprovação, a diferença agora é extraordinária. Vai de 51 para 38 de desaprovação. E, agora, isso não vai ficar assim. O governo vai crescer ainda mais até o fim do ano. Porque, recém, os nossos programas começam a se integrar e ter resultado nos distintos territórios do Estado. Então, eu estou satisfeito com a apreciação do governo. Eu acho que ela é positiva e está correspondendo à sensação que a gente tem nas ruas. Governador, é assim.